Autor de grandes sucessos como Sangrando e Eu Apenas Queria Que Você Soubesse, Começaria Tudo Outra Vez, Não Dá Mais Para Segurar, Explode Coração e tantas outras belas canções que fizeram parte de seu repertório. Mesmo passando mais de 30 anos depois de sua morte, ele ainda é lembrado como um artista singular de resistência e legado inegável para a música brasileira. Além disso, mesmo sendo filho adotivo de um dos maiores nomes que a música já teve, trilhou o próprio caminho na MPB, resistiu o regime militar e é dono de grandes canções que vivem hoje no imaginário do povo brasileiro. Gonzaguinha teve uma vida turbulenta, conflitos com o regime militar, brigas com Luiz Gonzaga e uma morte prematura com apenas 45 anos. Este é o vídeo de hoje, deixe aí nos comentários. Você sabia que Gonzaguinha era filho adotivo de Luiz Gonzaga? Você lembra de Gonzaguinha? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou o Marconi Miranda. Pega aquele cafezinho e vamos para o vídeo. Olá, amigos da história! Gonzaguinha era filho adotivo de Luiz Gonzaga e filho legítimo de Odaleia Guedes dos Santos, cantora e da Sarina. Ficou órfão de mãe com dois anos de idade. Foi criado pelo padrinho Henrique Xavier e pela madrinha Dina. Quando Luiz Gonzaga conheceu Odaleia, ela já estava grávida. Muitos pensam que Gonzaguinha era filho biológico legítimo de Luiz Gonzaga, mas era adotado. Luiz Gonzaga, do Nascimento Júnior, nasceu no Morro de São Carlos, no Estácio, Rio de Janeiro, no dia 22 de setembro de 1945, sob o signo de Virgem. Gonzaguinha aprendeu cedo a fazer músicas no convívio com Panfúcio, membro da ala de compositores da Unido de São Carlos. Os primeiros acordes de violão ele aprendeu com o padrinho. Do pai recebia algum dinheiro para pagar os estudos e algumas visitas esporádicas. O jovem ia crescendo e aprendendo as durezas da vida. Com 16 anos, Gonzaguinha decidiu morar com o pai para continuar os estudos. Na época, Helena, a esposa do rei do Baião, não aceitou o garoto, a quem chamava de bastardo. Sem muita opção, o menino aceitou completar os estudos como interno em um colégio. No ano de 67, ingressou na Faculdade de Ciências Econômicas Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Gonzaguinha transformava as dificuldades de sua vida em uma aguda consciência política e social que tornaria a matéria-prima fundamental de suas composições. A grande mudança de sua carreira veio em fevereiro de 73, quando se apresentou no programa Flávio Calvolcante, quando cantou a música Comportamento Geral. Acusado de terrorista pelos jurados do programa, recebeu uma advertência da censura no dia seguinte, mas a polêmica causada levaria sua música a ocupar as paradas de sucesso e o seu compacto logo esgotou. Durante a década de 80, com suas canções belíssimas, Gonzaguinha foi um dos compositores mais requisitados do mercado brasileiro. Teve suas músicas gravadas por Elis Regina, Eu Apenas Queria Que Você Soubesse, Simone Começaria Tudo Outra Vez e tantas outras canções. As divergências pessoais, familiares e políticas de pai e filho duraram muitos anos. Foi só no fim dos anos 70 que os dois se reconciliaram publicamente em apresentação juntos no show de Vida de Viajante. Eles fizeram turnê pelo Brasil e em 1981 lançaram o disco A Viagem de Gonzagão e Gonzaguinha. Com a primeira esposa, Angela, Gonzaguinha teve dois filhos, Daniel e Fernanda. Teve depois uma filha com a atriz Sandra Pera, a atriz e cantora Amora Pera. Os últimos 12 anos de sua vida, Gonzaguinha viveu em Belo Horizonte com sua terceira esposa, Luz e Margarete, com quem teve a filha Mariana. Gonzaguinha morreu aos 45 anos de idade em 29 de abril de 1991, vítima de um acidente automobilístico. Ao regressar de uma apresentação em Pato Branco, no Paraná, por uma rodovia no sudoeste daquele estado, colidiu seu Monza contra uma caminhonete Ford F-4000. O acidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã entre as cidades de Renascença e Marmeleiro. No carro estavam também seu empresário e o dono de uma empresa de produções artísticas que ficaram gravemente feridos. O corpo de Gonzaguinha foi sepultado no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. O sábado entregou Ele tomou o rosto Eu vejo que ele berra Eu vejo que ele sangra Dares ainda se orgulha de ser Brasileiro Aquele que sai da balé Te olhar bem fundo A teu dedão do pé Este foi o vídeo de hoje Deixe aí nos comentários Não esqueça Você sabia que Gonzaguinha era filho adotivo de Luiz Gonzaga? Você lembra de Gonzaguinha? Comente aí, eu quero saber Obrigado por ter acompanhado o vídeo Obrigado por se inscrever no canal E ativar o sininho Você já sabe Estou indo embora Mas eu voltarei E ativar o sininho